É bom ou é publi? Se você nunca ouviu essa frase, provavelmente você não me conhece. Olá, eu sou a Lídia e esse é meu perfil. Aqui eu vou te mostrar diversas experiências gastronômicas. É que a gente não tem medo de falar quando algo é muito bom ou quando é publi. Aqui tem vídeo para todos os gostos e para todos os bolsos também. E de vez em quando saímos da zona de conforto para falar um pouco sobre viagem, mostrando tudinho para vocês. E aquela receita fácil para o final de semana também tem por aqui. Então já pega o seu lugar para participar dessa aventura comigo. Curta esse vídeo, segue esse perfil e vamos para os próximos vídeos.